A semana inteira fiquei esperando pra te ver Corinthians, pra te ver jogando Quando a gente ama, não é de esforço, pra te ver jogar, te ver jogar, te ver jogar E aí galera, seja todos bem-vindos ao nosso canal E nesse vídeo aqui iremos falar aí de Corinthians e Atlético Paranaense, né? Mais especificamente do Corinthians, né? Um vídeo aí pra nação corintiana, Corinthians, vamos lá galera Vamos falar aí galera sobre esse jogo O que o Corinthians preparou, né? E o que o Corinthians precisa é de suma importância vencer essa partida, né galera? O Corinthians aí que busca a vaga na Libertadores de 2021 Libertadores deste ano ainda Campeonato aí diferente, né? Campeonato terminando, começando em 2020, terminando em 2021 Então a vaga na Libertadores é para este ano ainda Beleza? Então quem estiver chegando aí, deixa aquele like, se inscreveu se não for inscrito Aqui quem fala com vocês é o Júnior Postamos vídeos diários aí, tanto de games quanto de futebol da vida real Então quem estiver chegando aí, cada like e cada inscrição é muito importante Tamo junto galera, vamos lá! Então galerinha, é isso aí O Corinthians aí que melhorou, né? Com o Wagner Mancini Teve aquela recaída, né? Com aquele jogo contra o Palmeiras O jogo contra o Bragantino também, né? Foram dois jogos terríveis que o Corinthians fez Mas o Corinthians aí buscando a recuperação E buscando aí essa vaga na Libertadores Seja ela direta ou a pré-Libertadores, né? O Corinthians que atualmente ocupa a oitava posição do Campeonato Brasileiro Com 48 pontos Em quinto lugar, o Fluminense, né? Com 56 pontos Em sexto, o Grêmio com 56 Em sétimo, o Palmeiras já classificado para o Libertadores com 53 O Corinthians vem na oitava posição com 48 O Bragantino com 48 também na nona posição O Santos em décimo com 47 E o Atlético Paranaense, adversário de hoje do Corinthians com 46 pontos Então, galera, o Corinthians aí precisa A suma importância é vencer essa partida de hoje Vencendo a partida, galera O Corinthians fica com 51 pontos e 34 partidas E o Atlético Paranaense vai ficar com 46 Caso o Corinthians vença E 35 partidas Ou seja, o Corinthians ficou um jogo a menos E 5 pontos na frente do Atlético Praticamente elimina aí, né? Praticamente não, mas uma grande chance aí De eliminar o Atlético dessa briga direta com o Corinthians Pela vaga na Libertadores, né? Corinthians que tem os pendurados Gabriel Pereira, Everaldo, Cantilho, Luan, Fagner Gabriel, Camacho, Matheus Vital, Walter e Cássio Para essa partida Todos esses com dois cartões amarelos E não podem, né? De forma alguma tomar no terceiro Senão vão ficar de fora Do jogo de domingo Contra o Flamengo Lá no Rio de Janeiro, né? Corinthians, galera Que tem a provável escalação Para entrar nesse jogo Enfrentar o Atlético Paranaense Vem com Cássio, Fagner, Bruno Mendes e Gil Fábio Santos, Gabriel e Cantilho Gustavo Mosquito, Arauz, Otero e Léo Nathel Essa é a provável escalação do Corinthians Para esse jogo Que tem aí os desfalques de Casares e Jamerson O Jamerson aí que entrou muito bem no time, né? Mas acabou se machucando E está de fora dessa partida também Bem, a arbitragem vem totalmente do Rio Grande do Sul O árbitro de campo vai ser o Jean-Pierre Gonçalves de Lima Com os auxiliares Leirson Peng Martins E o Lúcio Bersdorf Olha o nome do cara, rapaz do céu E no VAR terá Daniel Nobre Bins Essa é a arbitragem para o jogo de hoje O jogo que acontece às nove e meia da noite Em Itaquera Então, galera É de suma importância o Corinthians nessa partida O Corinthians aí que melhorou muito, né? Melhorou muito do início do ano Melhorou muito no final da temporada Mas melhorou, né? Tarde, tarde Porque, né? Quem sabe Com o time ajustado Com o time encaixado Teria conquistado o Campeonato Paulista Não teria sido eliminado Pelo América Na Copa do Brasil Quem sabe o Corinthians, né? Teria tido mais sorte aí E mais sucesso Nessa temporada 2020 Então, galera O Corinthians Como eu disse Melhorou E precisa Vencer essa partida Para meio que eliminar O Atlético Paranaense Dessa briga aí, né? Por essa vaga na Libertadores O Corinthians Que Vencendo Vai a 51 pontos Praticamente Tira também A briga direta Com o Bragantino Porque o Bragantino Tem dois jogos a mais Do que o Corinthians É Aí o Corinthians Vai para 51 Deixa o Bragantino Com 48 pontos, né? E o Corinthians Aproxima Se aproxima aí também Do Fluminense Fluminense Que enfrenta hoje No mesmo horário Às nove e meia da noite O Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Que está na briga aí Ainda, né? Esperanças aí A briga pelo título Do Campeonato Brasileiro O jogo que acontecerá No Rio de Janeiro, né? Mando do Fluminense Aí O Fluminense também Que está muito bem, né? O Fluminense Melhorou demais Do meio do campeonato Para frente E Muito provavelmente Aí Vai E disputar Libertadores Se terminasse hoje O Campeonato Brasileiro Hoje Se o Campeonato Acabasse hoje Os classificados Está abrindo uma vaga Para o Grêmio Então o Corinthians O Campeonato Brasileiro Vamos ver o Campeonato Brasileiro Tamo junto, galera Até a próxima Se gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreva Se não for inscrito Tamo junto Até a próxima, galera Fui O Campeonato Brasileiro Ser O Campeonato Brasileiro É o Brasil O que eu quero O que vai o Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil